Fala pessoal do YouTube, eu sou o Diego e você está no canal Gameligues, cara, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like, você que já é inscrito, deixe seu like logo no começo do vídeo, cara, peço desculpa toda essa zona aí no fundo e minha cara de quarentena praticamente, né, toda estrupiada, mas vamos nessa, né. Bom, vazou aí um gráfico, vazou aí um trailer que diz ser um jogo da Gameloft, um jogo chamado Gang Domination, a gente está aqui no site Mobile Games, excelente site, indico bastante para vocês, tem o canal deles no YouTube, eu vou deixar o link dessa matéria e também o link do canal deles no YouTube para vocês estarem, enfim, mano, prestigiando o canal dos humanos também, que faz um trabalho muito legal sobre jogos mobile há um bom tempo, tá, mano. Bom, Gang Domination, parece que é um jogo antigo aí dos caras em parceria, o legal do site Mobile Games é isso, eles trazem uma informação bem completinha, tá, é um antigo jogo de RPG que tinha sido feito em parceria com a Gris, provavelmente era uma empresa aí, mas o jogo, esse jogo aqui, esse trailer vazado que a gente vai conferir aqui também, ele seria um sandbox meio que um mundo aberto e tem aparências meio que um crossover entre o Cyberpunk, que tá pra sair aí pros consoles e também o Watch Dogs, a gente vai conferir o trailer e vocês vão ver aí como é que vai ser, só espero que não seja um fiasco como foi, por exemplo, o Gangster New Orleans, né, que foi um jogo que saiu muito bugado, etc, aí sem muito hype e uma jogabilidade até muito mais previsível do que os gangsters antigos, e, bom, carrega parte do nome Gang Domination, né, lembra a série Gangster e a gente vai conferir o trailer agora juntitos aqui, meus guerreiros, temos o trailer aqui e a gente vai conferir, vamos dar o play, vamos deixar o full screen aqui, espero que minha facecam não dump nada, deixa eu ver se a gente controla a resolução um pouquinho melhor, não, essa é a resolução que tem e sejamos felizes, vamos voltar tudo e vamos conferir, vocês estão vendo aí o Pakur, né, e ter esses elementos no game ia ser interessante, isso numa plataforma mobile a gente nunca viu, cara, o trailerzinho tá bem ruim, cara, eu vou dar um corte aqui, deixa eu ver se a gente pega um trailerzinho com qualidade melhor, velho, galera, é o seguinte, pesquisei e esse é o padrão, é o que a gente tem pra assistir, infelizmente eu não achei um Full HD pra gente tá assistindo, tá, peço desculpas, mas, dá pra ter a ideia aí do que é o game, cara, né, aparentemente, né, pode ser que seja até um multiplayer, velho, será que a gente teria um multiplayer mundo aberto, velho, será que por isso a Gameloft passou tanto tempo sumida? Pô, pessoal, vale salientar também, eu tô aqui no Twitter da Gameloft, Twitter oficial verificado e tudo mais e a gente não tem nenhuma notícia, tá, desse, desse jogo, esse possível vazamento, tá, tudo que a gente tem, esse trailer aí, 3D e tudo mais, é um vazamento, não é algo confirmado e vamos acompanhar, claro, esperando pra que seja confirmado aí pela Gameloft e a gente é só seguir os Twitters e as redes oficiais dos caras que se for confirmado, é, vai ser aqui que a gente vai ter essa informação de primeira mão, tá bom? Então é isso, pessoal, vou deixar o link da matéria pra vocês conferirem e falem aí pra mim o que vocês acham, caso o jogo seja bom, caso não tenha muito bugs, caso rode na maioria dos aparelhos, enfim, todas essas coisas, tem que ser um jogo completo, hoje é muito difícil você disputar com os jogos, por exemplo, dos multiplayer como os Battle Royales e tantos outros jogos que estão pra sair aí, pra nossa plataforma mobile, os MMORPGs também estão com gráficos impressionantes atualmente, a gente tem uma infinidade de opções pra estar jogando, e a Gameloft sempre foi predominante no cenário mobile, é, dois anos pra cá isso não tem se repetido, né, a Gameloft tem ficado aí pra trás, cara, bom, vamos torcer pra que esse jogo seja tão incrível e, claro, faça a empresa renascer, mas, enfim, dando mais atenção aos seus players, né, coisa que não acontecia tanto antigamente e atualmente também não acontece com as empresas que predominam hoje no mercado mobile, né, na minha opinião, pelo menos. Vou ficar por aqui, vou deixar o comentário, enfim, o comentário, vou deixar o link pra vocês estarem acessando e também discutindo, comentando aqui na... na barra de comentários, cara, tô bugado, porra, essa quarentena tá foda. Muito obrigado, forte abraço a todos vocês, deixa o like, se inscreva se não for inscrito e até a próxima com mais uma novidadezinha aí, se a gente achar, encontrar e trazer pra vocês assim que possível. Valeu, fui, tamo junto. Obrigado. 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 Obrigado.